Hoje em dia as pessoas não procuram a verdade. As pessoas estudam apenas para encontrar o conhecimento necessário para ganhar a vida. Constituir família e cuidar de si mesmas. Só isso. Para elas, ser inteligente é mais importante do que ser sábio. Se você realmente busca sabedoria, estude os ensinamentos. Veja o bem que o Buda nos deixou. Estude o seu exemplo. Hoje em dia, as pessoas que têm sabedoria conseguem encontrar os ensinamentos verdadeiros do Buda. Elas não precisam procurar muito. Basta pegar e ver. É só pegar um livro, ler e entender. O que estiver errado, jogue fora. O que estiver certo, contemple. Na época em que o Buda começou a praticar, era como agarrar um peixe no meio do oceano. Como um pequeno pássaro voando no céu. As pessoas não sabiam onde se apoiar. Ainda não conseguiam ver. Não havia nada para ajudar. Então, tinham que se virar sozinhas. Atualmente, temos muitas coisas para nos ajudar. Se formos ao mar, temos barcos para utilizar. O que não sabemos, estudamos. Todos estudamos e adquirimos conhecimento. Portanto, estudem o Dharma. Se buscamos a sabedoria, devemos buscar e estudar os ensinamentos. O Dharma está além dos hábitos da mente comum. Antes de treinarmos bem, podemos confundir o errado com o certo e o certo com o errado. Portanto, é necessário ouvir os ensinamentos para obter a compreensão do Dharma. E assim, seremos capazes de reconhecê-lo em nossa própria mente. Primeiro, entendemos o Dharma com os nossos pensamentos. Se começamos a entendê-lo, começamos a praticá-lo. E se praticamos, começamos a ver que nós somos o próprio Dharma. Descobrimos que carregamos em nós mesmos a alegria do Buda. Portanto, pratiquem o Dharma. O processo de praticar o Dharma é como uma criança que está aprendendo a escrever. No começo, ela não escreve bem. Grandes e longos laços e rabiscos. Ela escreve como uma criança. Depois de um tempo, a escrita melhora com a prática. Praticar o Dharma é assim. No começo, você fica estranho. Às vezes calmo. Às vezes não. Você realmente não sabe o que é o quê. Algumas pessoas ficam desanimadas. Não relaxe. Você deve perseverar na prática. Viva com dedicação. Assim como um colegial. À medida em que envelhece, ele escreve cada vez melhor. De escrever mal, ele passa a escrever lindamente. Tudo por causa da prática desde a infância. Em minha própria prática, eu não tive um professor para dar tantos ensinamentos quanto todos vocês recebem de mim. Eu não tive muitos professores. Ordenei-me em um templo comum de uma aldeia e morei em templos de aldeia por alguns anos. Na minha cabeça, concebi o desejo de praticar. Queria ser proficiente. Queria treinar. Não havia ninguém ensinando naqueles mosteiros. Mas surgiu a inspiração para praticar. Viajei e olhei em volta. Eu tinha ouvidos. Então ouvi. Eu tinha olhos. Então olhei. Tudo o que eu ouvi as pessoas dizerem, eu dizia a mim mesmo. Não tenho certeza. Tudo o que eu via, eu dizia a mim mesmo. Não tenho certeza. Ou quando a língua entrava em contato com sabores doces, azidos, salgados, agradáveis ou desagradáveis. Ou mesmo quando surgiam sensações de conforto ou dor no corpo. Eu dizia a mim mesmo. Isso não é confiável. E então, eu vivi com o Dharma. Agora, olhe para a sua própria mente com muita atenção. Se você ouvir os ensinamentos do Dharma, mas não praticar, você será como uma concha em uma panela de sopa. A concha fica na panela todos os dias, mas não conhece o sabor da sopa. Você deve refletir e meditar. Você mesmo é o seu próprio professor. Procurar professores não pode resolver suas próprias dúvidas. Investigue-se para encontrar a verdade. Dentro, não fora. Conhecer a si mesmo é o mais importante. Investigue-se para encontrar a verdade. Investigue-se para encontrar a verdade. Não fora. Investigue-se para encontrar a verdade. Investigue-se para encontrar a vida. 해싯